Por coincidência, hoje é aniversário do que, Miguel? Hoje, faz 40 anos que o programa de carro a álcool funciona no Brasil. 40 anos? 40 anos. Hoje, 19 de setembro, é aniversário de 40 anos do programa do uso do etanol no carro. E, logicamente, esse motor a álcool, que apareceu na época, foi em função de algum problema que tinha. Qual era o problema? O problema era a crise do petróleo. A segunda crise do petróleo é que estava faltando petróleo e encareceu muito o preço do combustível no Brasil. O preço do tudo. O preço da gasolina, por exemplo, estava lá embaixo. Seria um... Vou chutar aqui, não sei. Seria mais ou menos, talvez, abaixo de R$ 1,00 o litro do combustível. Talvez. Lógico. Não sei quanto era o ICMS naquela época. A parte que pesa mais aqui no bolso do contribuinte é o imposto estadual, da média 30%. Então, o governo federal investiu aqui no etanol, no álcool, para exatamente diminuir a dependência da importação, porque o Brasil estava, nessa época, já estava investindo bastante na Petrobras. Já estava investindo bastante, mas estava um pouco longe ainda da autossuficiência. E a Toyota está investindo, vai investir R$ 1 bilhão para botar uma planta da Toyota em Sorocaba, São Paulo. Porque esse governo está lançando a maior política energética, de transição energética do mundo, valorizando o uso do etanol. Isso fez com que a Toyota criasse um carro híbrido a etanol. O primeiro carro do mundo que vai funcionar a partir de etanol. E é o caminho, presidente, para a gente gerar o carro elétrico movido a etanol. Em vez de ligar na tomada da casa, você vai colocar o etanol e ele vai tirar o hidrogênio e fazer o carro elétrico a funcionar. O Brasil pode ser dono dessa grande tecnologia e revolucionar o Brasil. E esse governo está fazendo essa estrutura. O que a gente vai... o programa vai remunerar a retirada de carbono, pagar por eficiência, sem subsídios, sem pagar imposto, sem só criar os mecanismos legais para fazer a compensação de carbono. E isso significa 700 milhões de toneladas de carbono retiradas da atmosfera pelo Brasil. É o maior programa do mundo. Equivale a 5 bilhões de árvores plantadas. É mais árvores do que tem a Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Holanda e Reino Unido, juntas hoje plantadas. É isso que a gente está fazendo hoje para criar emprego, renda e uma nova oportunidade. E o RenovaBio é o seguinte, paga para o produtor que não desmata, mesmo que possa desmatar legalmente. Então ele opta para ganhar o crédito de carbono, para comercializar o crédito de carbono, para preservar. E mais, presidente, baixa o preço do combustível no Brasil, o biocombustível. Porque quanto mais eficiente o preço do biocombustível, do etanol, menor, mais opção o consumidor tem para usar. Ele pode colocar o etanol ou pode colocar a gasolina. É a mesma coisa com o biodiesel. Excelente notícia, só que o Brasil está preocupado com a questão ambiental e faz a sua parte. Eu acho que a gente tem um programa para salvar o mundo do aquecimento global. Toda vez que um fazendeiro planta cano ou soja, ele está retirando o carbono da atmosfera. Se as pessoas de outros países compraram o nosso crédito de carbono, o preço do combustível no Brasil vai cair. E esse governo lançou esse programa, vai estruturar esse programa, que vai ser o maior programa de descarbonização do mundo.